Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui, estarei respondendo uma pergunta recorrente, que é a seguinte. Qual é a porcentagem de cor que ocorre a alteração de característica de um veículo? Ou seja, quantos por cento você poderia ter de cor no seu veículo alterado que consideraria como alteração de característica relacionada à cor do seu veículo? Você faz ideia disso? Então, caso seja o seu primeiro acesso aqui em nosso canal, te peço para fazer uma visita aqui e avaliar o nosso conteúdo. Se você achar interessante e útil, você é meu convidado a se inscrever. Pessoal, gostaria de mostrar aqui para vocês umas imagens. Olha só este veículo aqui, pessoal. Você saberia me dizer qual é a cor deste veículo? É azul, verde. Qual seria a cor deste veículo? E deste outro veículo aqui, você saberia me dizer qual é a cor predominante deste veículo? E depois deste outro veículo aqui. É amarelo, azul, rosa. Então, temos estas questões aqui para comentar com vocês neste vídeo. Pessoal, para comentar com vocês, estaremos comentando aqui a resolução 292 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, de 29 de agosto de 2008. Ela fala sobre, dispõe sobre modificações de veículos previstas nos artigos 98 e 106 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências. Pessoal, antes de responder a pergunta, apenas uma informação importante aqui para vocês. Artigo 3º desta resolução, as modificações em veículos devem ser precedidas de autorização da autoridade responsável pelo registro e licenciamento. Ok? Para você fazer qualquer alteração em seu veículo, você deverá solicitar uma autorização da Autoridade de Trânsito Estadual, onde o seu veículo está registrado. E aqui diz que a não observância do disposto no caput, o que é caput freire, caput é tudo isso que está aqui. Deste artigo, incorrerá nas penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 230, inciso 7º do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá, pessoal, respondendo a questão. Artigo 14, serão consideradas alterações de cor, aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento. Perceberam, pessoal? Não é apenas pintura, adesivamento também. Percebam isso. Em área superior, aqui está a porcentagem, pessoal, superior a 50% do veículo, excluídas as áreas em vidraçadas. Perceberam? Não considerando as áreas em vidraçadas. Então, qual é a porcentagem para que ocorra a alteração de característica no sentido de cor? Serão consideradas alterações de cor aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento em área superior a 50% do veículo. Então, se você fizer uma pintura ou adesivamento no seu veículo, em uma área superior a 50% do veículo, será considerado alteração de cor. Percebam isso? E muito cuidado. Resposta dada a esta pergunta muito recorrente aqui para nós. E o parágrafo único, ele trata sobre aquele veículo colorido que eu havia mostrado para vocês aqui. Por exemplo, aqui fica difícil também saber qual é a cor predominante. Vocês concordam comigo? Fica difícil saber. E neste caso aqui, piorou, né, pessoal? Olha só, como você vai falar qual é a cor deste veículo aqui? Não tem como a gente falar qual é a cor dele. É até difícil a gente dizer isso. Então, aqui no parágrafo único diz, será atribuída a cor fantasia quando for impossível distinguir uma cor predominante no veículo. Então, aquele veículo colorido lá, ele se enquadra neste parágrafo único aqui. Claro, pessoal, todas essas alterações, todas essas considerações, devem estar devidamente autorizadas pela autoridade de trânsito, que é responsável pelo registro do seu veículo no seu estado. Você não deve e não pode fazer alterações em seu veículo sem estar devidamente autorizado e documentado para você realizar essas alterações, pessoal. Perfeito? Mais informações, recomendo que vocês entrem em contato com o DETRAN da região de vocês para vocês fazerem qualquer tipo de alteração no veículo de vocês, de modo que vocês ficam sempre aí dentro dos ditames da lei para vocês não terem problema com a fiscalização. Pessoal, agradeço a companhia de todos vocês, pergunta respondida, outros vídeos virão. E caso você tenha gostado de nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, você vai encontrar diversos outros assuntos aqui para atender aí as suas necessidades relacionadas a trânsito e transporte. Pessoal, grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.